Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta comentando a lição de número 5, que tem como tema a instituição da monarquia em Israel Nessa lição nós iremos mais uma vez tirar vários aprendizados e aplicação para a nossa vida cotidiana Então espero que você goste dessa lição, que você já venha acompanhando todas as outras lições que já comentamos aqui no canal E se você é novo e está chegando aqui no canal agora, então eu gostaria de fazer alguns pedidos Que é, clicar no botão que está por baixo desse vídeo com o nome inscrever-se, se inscreva no canal Ao lado tem um sininho, clica nesse sininho e marca receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo Se você estiver assistindo pelo celular, quando você se inscrever no canal e clicar no sininho Tem algumas opções e eu recomendo que você clique em receber todos os vídeos Dessa forma você sempre será notificado todas as vezes que eu publicar uma nova aula ou um novo vídeo de conteúdo aqui no canal Deixe o seu joinha se você gostar desse vídeo Muitas pessoas gostam do nosso vídeo, mas quando acaba o vídeo Elas acabam se esquecendo, entra um outro vídeo e dessa forma elas não deixam o seu joinha Então deixe o seu joinha nesse vídeo Deixe um comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando Qual é o estado, a cidade e a denominação que você faz parte Eu faço questão de responder todos os comentários deixados aqui no canal Então será um prazer saber de onde você está nos acompanhando E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Nos grupos de WhatsApp que você participa Grupos de WhatsApp da sua igreja Eu tenho certeza que essa aula vai ajudar os seus irmãos E dessa forma você também estará ajudando no crescimento do canal Compartilhando a Bíblia Já estamos com mais de 11.500 inscritos no canal E isso é algo extraordinário Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal E vocês têm contribuído bastante para o crescimento do mesmo Então vamos lá para a nossa lição Que tem como tema a lição número 5 A instituição da monarquia em Israel O texto áureo diz Então todos os anciãos de Israel Se congregaram e vieram a Samuel Arramar e disseram-lhe Eis que já estás velho E teus filhos não andam pelos teus caminhos Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós Para que ele nos julgue Como tem todas as nações Primeiro Samuel, capítulo 8, versículo 4 e versículo 5 A verdade prática diz Antes de tomar uma decisão O crente precisa buscar a orientação de Deus Para que não venha a sofrer dolorosas consequências A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel Capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 7 E capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 7 Eu recomendo você pontuar para sua classe os três objetivos da lição O primeiro objetivo é conceituar monarquia Ou seja, definir ou dar uma opinião sobre a monarquia Explicitar a escolha de Saul como rei No caso, tornar claro a escolha de Saul como rei E especificar o rei que o povo escolheu Esses são os três objetivos dessa lição Então, no primeiro tópico, nós vamos estudar sobre Por que a monarquia No segundo tópico, a escolha de Saul como rei E no terceiro tópico, o rei que o povo escolheu A introdução diz o seguinte Ao tratar da instituição da monarquia em Israel Não podemos ignorar a soberania de Deus Ao estabelecer essa forma de governo Embora a monarquia fosse um desejo nacional Deus interveio e segundo a sua vontade Estabeleceu essa forma de governo Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões Mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia A escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel E o mérito dessa escolha Eu acredito que você já sabe o que é uma monarquia Que é basicamente um sistema de governo Mas eu gostaria de deixar aqui De uma forma bem mais fácil, mais prática Para você levar para a sua classe Porque às vezes Você até sabe o que é uma monarquia Mas na hora de explicar, exemplificar para a sua classe Você pode ficar em dúvida Então, eu escrevi aqui no computador E eu vou fazer essa leitura para você E você pode fazer a anotação Para você levar para a sua classe Então, olha só O que é monarquia? Monarquia é um sistema político Que tem um monarca Como líder do Estado O rei era o chefe supremo da nação Exercendo o poder executivo e legislativo Então, esse é o significado de uma monarquia É um sistema político Onde existia a pessoa de um rei Ou um imperador Que ele recebia o poder supremo Para governar o Estado Ou governar a nação Aqui nós vemos Na introdução Dizendo o seguinte Que O povo de Israel Ele Sempre estava Se desviando do caminho do Senhor Deus, ele sempre estava levantando Juízes Para julgar a nação Só que Sempre que aquele juiz ele morria O povo desbandeirava O povo Tornava-se Idólatras Cometia vários tipos de pecados Prostituição Casava com mulheres De De outras De outras nações Que Deus Tinha ordenado Para que eles não tomassem mulheres Quando ele entrasse na terra de Canaã Mas o povo era Totalmente desobediente E Eu quero começar essa aula Lendo com você Justamente o que está escrito No livro de Juízes Para entendermos O porquê de uma monarquia Nós precisamos Entendermos Como era que estava a situação De Israel E Quando você vai ler No livro de Juízes O capítulo 2 Vamos ler a partir do versículo 16 Para entendermos Verdadeiramente Como estava a situação Do povo O versículo 16 Do capítulo 2 De Juízes Diz o seguinte E levantou o Senhor Juízes Que os livraram Da mão dos que Os roubaram Dezessete Porém Tampouco Ouviram Aos juízes Antes Olha só Se prostituíram Após outros Deuses E encurvaram-se A eles Depressa Se desviaram Do caminho Por onde Andaram seus pais Ouvindo os mandamentos Do Senhor Mas eles Não fizeram Assim Dezoito E quando o Senhor Lhes Levantava Juízes O Senhor Era com O juiz E os livrava Da mão Dos seus inimigos Todos os dias Daquele juiz Porquanto o Senhor Se arrependia Pelo seu gemido Por causa Dos que Os apertavam E oprimiam Dezenove Porém Sucedia Que Falecendo O juiz Tornavam-se Tornavam E se Corrompiam Mais do que Seus pais Andando Após outros Deuses Servindo-os E encurvando-se A eles Nada Deixavam Das suas Obras Nem do seu Duro caminho 20 Pelo que A ira do Senhor Se acendeu Contra Israel E disse Porquanto Este povo Transpassou Meu conserto Que tinha Ordenado A seus pais E não Deu ouvidos A minha voz Tampouco Desapossarei Mais De diante Deles A nenhuma Das nações Que Josué Deixou Morrendo Olha só Que coisa Terrível Então Essa era a Situação Do povo De Israel Mas eu gostaria De chamar Sua atenção Para Essa última Parte Onde o Senhor Diz assim O versículo 20 Pelo que A ira do Senhor Se acendeu Contra Israel E disse Porquanto Este povo Transpassou Meu conserto Que tinha Ordenado A seus pais E não Deu ouvido A minha Voz Olha só Então Deus disse Olha Eu tinha Prometido Que eu iria Expulsar Todos os povos Dessa terra E iria entregar A terra Em suas mãos Mas Como vocês Se desviaram Do meu caminho Vocês não deram Ouvido Aos meus Mandamentos Eu não vou Mais expulsar Nenhuma Dessas Outras Nações Que estão Na terra Elas irão Permanecer Aí na terra E Desta forma Deus iria Usar Aqueles povos Para punir O seu povo Por causa Da sua rebeldia Por causa Dos seus pecados Aqui no primeiro Tópico Diz o seguinte Por que A monarquia Um sentimento De orgulho Nacional Olha só O desvio De Israel Teve origem Sua desobediência A Deus Os israelitas Só buscavam Em tempos De crise Foi o que nós Acabamos de ver No capítulo 2 De Juízes No versículo 16 Em diante Então Davam ouvido A mensagem divina Segundo a bíblia Deus chamou Israel Para ser Líder espiritual Do mundo Aqui o autor Ele está dando Duas referências Uma no livro De primeiro crônicas Capítulo 17 Versículo 21 E outra no livro De João Capítulo 4 Versículo 22 Mas eu gostaria De trazer para você Uma referência Que é mais clara E que vai Exemplificar O chamado De Deus E a rejeição De Israel Não com seus lábios Mas com as suas ações Quando nós vamos Para o livro De Êxodo No capítulo 19 E eu recomendo Que você Anote Esse texto Para você levar Para sua classe Para você Mostrar Para sua classe Justamente o momento Quando Deus Resolve Chamar Israel E eleger Israel Como uma nação Sacerdotal Ou seja A nação De Israel Seria uma nação Santa Separada Uma nação Sacerdotal Que Deus Seria o rei Não somente De Israel Mas de toda a terra Israel Iria Receber Da parte de Deus Essa incumbência De Ser uma bênção Para todas as nações Interceder Por todas as nações E ensinar A lei do Senhor A todas as nações Deus não estava Escolhendo Apenas uma única tribo Ou seja A tribo de Levi Não Deus O desejo de Deus Era Que todo Israel Fosse uma nação Sacerdotal Para abençoar Todas as demais Nações da terra E quando Deus Faz o chamado No capítulo 19 A partir do versículo Do versículo 3 Diz o seguinte E subiu Moisés A Deus E o Senhor O chamou do monte Dizendo Assim falarás A casa de Jacó E anunciarás Aos filhos de Israel Vós Tendes Vistos O que fiz Aos egípcios Como vos levei Sobre asas De águias E vos trouxe A mim Olha só Agora pois Se Diligentemente Ouvirdes A minha voz E guardardes O meu Concerto Então Sereis A minha Propriedade Peculiar Dentre todos Os povos Porque toda Terra É Minha Olha só Que coisa Extraordinária E o versículo 6 diz E vós Me sereis Reino Sacerdotal E o povo Santo Estas são as Palavras Que falarás Aos filhos De Israel Aqui Deus está Falando com Moisés E Moisés Tinha que repetir Exatamente Essas palavras Aos ouvidos Dos filhos De Israel Versículo 7 Depois que Moisés Ouviu E veio Moisés E chamou Os anciãos Do povo E expôs Diante deles Todas essas Palavras Que o senhor Lhe tinha Ordenado Então Todo o povo Respondeu A uma voz E disse Olha só Preste atenção Nesse versículo 8 Tudo O que o senhor Tem falado Faremos Olha só Tudo O que o senhor Tem falado Faremos E relatou Moisés Ao senhor As palavras Do povo Então o que nós Estamos vendo aqui É Deus Deus Falando para Moisés Para Moisés Falar ao povo Que se diligentemente Eles Ouvissem A voz Do senhor Deus faria Deles Uma Nação Sacerdotal Seria Uma Propriedade Peculiar Ou seja Exclusiva Do senhor Porque Deus Diz Toda a terra É minha E aqui no versículo Quando diz assim Versículo 6 E vós me sereis Reino sacerdotal E povo santo Aqui está falando De um reino Sacerdotal Ou seja Se está falando De um reino Aqui está falando De uma Monarquia No entanto Deus aqui Não estava falando Em um rei Um monarca Um ser humano Não O próprio Deus Era quem Reinaria Sobre essa Nação Sacerdotal E sobre Todas as Nações Da terra Esse era O projeto De Deus Mais adiante Na lição Veremos que O povo Rejeita O projeto De Deus E agora Elege o seu Projeto E aí Vem aquela Pergunta O que será Melhor Para a igreja Do senhor Ou o que seria Melhor Para Israel O projeto De Deus O que Deus Tinha projetado Ou Aquilo que os homens Acharam Que seria O projeto Perfeito O plano Ideal A solução Que iria Mudar Completamente A nação Israelita O plano Dos homens O plano Que os homens Tinham projetado Eles achavam Que era Melhor E mais Perfeito Que os planos Do próprio Deus Do Criador Olha só Que coisa Absurda Agora vamos Para Algumas Referências Aqui Porque aqui No capítulo 19 De Êxodo Do versículo 3 ao versículo 9 que nós Acabamos de ler Fala Que Deus Está escolhendo A nação Israelita As doze Tribos Para constituí-las Como Um reino Sacerdotal Uma nação Santa Sobre Todas as Demais nações Da terra E o povo Diz E o povo E todo o povo Respondeu a uma Voz e disse Tudo que o senhor Tem falado Faremos E relatou Moisés ao senhor As palavras Do povo De Israel Aí no capítulo 20 Versículo 18 Em diante Olha só O que é que Acontece Deus Ele agora Começa a falar E o povo Teme Ouvir a voz Do senhor E no capítulo No versículo 18 do capítulo 20 de Êxodo O povo diz E todo o povo Viu os trovões E os relâmpagos E o sonido Da buzina E o monte Fumegando E o povo Vendo isso Retirou-se E pôs-se De longe Deus ordenou Que o povo Se achegasse Para próximo Do monte Ficasse ali Embaixo Porque Deus Iria Falar Iria Dar A ele A lei Do senhor E essa Lei do senhor Seria Implantada No coração Do povo O desejo De Deus Não era Escrever a lei Em tábuas De pedra Não O desejo De Deus Era que a lei Do senhor Ela fosse Aplicada Ela fosse É Gravada Nas tábuas Dos corações Dos filhos De Israel Mas quando o povo Ouve Deus falar Com Moisés O povo teme Se acovarda E correm Eles temeram Ouvir A voz do senhor E o que foi Que eles disseram Versículo 19 E disseram A Moisés Fala tu Conosco E ouviremos E não fale Deus Conosco Para que não Morramos Olha só A mentalidade Daquele povo Aquele povo Achava que iriam Morrer Se ouvisse A voz de Deus Mas será Mesmo que iriam Morrer Será que Deus Iria pedir Para Moisés Trazer o povo Para próximo Do monte Para Deus Falar com o povo Com a intenção De matar o povo Lógico que não Mas aqui o povo Eles já recuam É como se eles Já tivessem Se arrependido Da palavra Que eles tinham dado Lá atrás No capítulo 19 A tudo quanto o senhor Ordenar Nós faremos Aqui agora o povo Já recua E você pensa Que ficou só Nisso aqui Não Aqui o povo Já recua Mas Deus tolerou Esse recuo Deus entendeu Que eles estavam Temendo pelas suas vidas Então Deus Então Deus Entendeu Aqui Mas quando nós vamos Mais a frente No versículo 23 Olha só O que Deus fala Não fareis Outros deuses Comigo Deuses de prata Ou deuses de ouro Não fareis Para vós Olha só Deus Aqui atrás Ele está dando Os dez mandamentos E aqui Deus Diz para eles Não fazer Nenhum Deus De prata Nem de ouro E E o povo Mais a frente O que é que o povo Vai fazer Justamente O contrário Do que Deus Está ordenando No livro de De êxodo Ainda no capítulo 32 Olha só Lembre-se Para você levar Para sua classe Que no capítulo 19 No capítulo 19 Do versículo 3 Ao versículo 9 O povo Está ouvindo A mensagem Que Moisés Está transmitindo Da parte de Deus E está Se comprometendo A fazer Tudo quanto O senhor Está ordenando No capítulo 20 O povo Agora Se acovarda E foge Diz que não Quer ouvir Deus Quer ouvir Moisés No capítulo 32 A epígrafe Diz O bezerro De ouro Eu vou ler A partir Do versículo 26 Porque Você já Conhece A história O versículo 26 Diz Pois Se em pé Moisés Na porta Do arraial E disse Quem é Do senhor Venha A mim Então Se Ajuntaram A ele Todos os Filhos De Levi Olha só Que absurdo Meus irmãos Doze Tribos Existiam Doze Tribos Mas Mas quando Moisés Sobe O monte Para receber A lei Do senhor Deus Diz Olha Desce Porque O teu Povo Está se Corrompendo Quando Moisés Desce O monte Encontra Lá Embaixo O povo Cultuando A um Bezerro De ouro Olha só O povo Que lá atrás No capítulo Dezenove Diz que Tudo quanto Deus Estava Ordenando Eles Fariam Aí Deus Diz para ele Não fazer Nenhum Deus Não fazer Nenhuma imagem De escultura Não se Encurvar Diante Dessas Imagens E agora O povo Está Se Curvando Adorando Cultuando A um Bezerro De ouro Feito Por mãos De Homem Olha só Que coisa Absurda Aí Moisés Chega E Diz Quem é Do senhor Vinde A mim E das Doze Tribos Apenas A tribo De Levi Foi Até Moisés Nesse Momento Deus Ele Rejeita Aquelas Onze Tribos E Deus Tira Dos seus Planos Dos seus Projetos Senão Eles Não Não Tem Nenhuma Condição De Ser Minha Propriedade Peculiar Uma Nação Santa Um Reino Sacerdotal Se Eles Estão Se Corrompendo E Lógico Que Pela Sua Onisciência Deus Ele Já Sabia Que Isso Iria Acontecer Deus Já Tinha Conhecimento Deus 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 Sabia Que Ele Iria Convocar Todas as Doze Tribos Mas Onze Tribos Não Iriam Responder Positivamente Ao seu Chamado Apenas Uma Tribo A tribo De Levi Iria Responder Ao Chamado De Deus Então Deus Iria Eleger A tribo De Levi Como Uma Tribo Sacerdotal Para Abençoar Todas as Outras Onze Tribos De Israel E também Todas as Demais Nações Então Olha só Que coisa Terrível Essa Era a Situação Do povo De Israel Essa Era a Situação Então Aqui Na lição No primeiro Tópico Por que Monarquia Aqui O autor Ele dá Essas Duas Referências Mostra Que o Projeto De Deus Projeto De Deus Olha só Os Israelitas Só buscavam Em tempos De crise Então Davam Ouvidos A Mensagem Divina Segundo A Bíblia Deus Chamou Israel Para Ser Líder Espiritual Do Mundo E Isso Está Lá Em Êxodo Capítulo 19 Uma Nação Sacerdotal As Doze Tribos Seria Nação Sacerdotal Para Abençoar Todas As Demais Nações Da Terra Mas De acordo Com Que Nós Acabamos De Ler As Onze Tribos Rejeitaram Rejeitaram O Chamado De Deus Para Ser Uma Nação Sacerdotal Uma Fonte De Benção Para Todas As Demais Nações Deus Vai E Elege A Tribo De Levi Por Isso Que O Ministério Sacerdotal Só Poderia Vim Da Casa De Levi Ou Seja Da Tribo De Levi No Entanto Da Casa De Aram Vamos Adiante O Fracasso Dos Filhos De Samuel Este Era o Contexto Dos Israelitas A Arca Da Aliança Não Estava Mais Com O Povo Havia Ameaças Constantes Dos Filisteus E Os Filhos De Samuel Não Andavam Em Caminhos Retos Nesse Sentido O Pedido Dos Anciãos Tocou O Coração Do Profeta Pois Ele Sabia Que Seus Filhos Não Tinham Condições Morais Nem Espirituais Para Substituí-lo Samuel Era um Líder Fiel Sincero Verdadeiro E Embora Fosse Duro Ouvir Ele Sabia Que Os Anciãos Falavam A Verdade Então Aqui Eu quero Observar Com No Retornado Retornado Para Israel Então Que Pega Essa Observação Esse Ponto Para Você Levar Também Para Sua Classe E O Outro Ponto É Esses Anciãos Quando Fala Aqui Que Nesse Sentido O Pedido Dos Anciãos Tocou O Coração Do Profeta Esses Anciãos Eram Os Responsáveis Por Cada Uma Das Tribos De Israel Olha Só Que Coisa Impressionante Samuel Ele Julga Israel Nós Vemos No Livro De Juízes Que Deus Sempre Levantava Um Juiz Mas Não Era Um Juiz Nacional Que Ia Frente Para Guerrear A Causa De Todas As Doze Tribos O Juiz Que É Levantado Agora Como Um Juiz Nacional Dá-se A Entender Que É Samuel Samuel Ele Julga Israel De Acordo Com A Vontade De Deus Ele Anda Ele Anda Nos Caminhos Do Senhor Durante Todo Seu Ministério Não Encontraremos Nada Na Bíblia Que Venha Comprometido A Integridade Do Profeta Sacerdote E Juiz Samuel Andou Diante De Deus Com Sinceridade Fidelidade É Durante Toda Sua Vida Só Que Os Seus Filhos Não Andavam Pelo Caminho Que O Seu Pai Andava E Isso As Pessoas Já Estavam Percebendo Porque Percebemos Dessa Dessa Palavra Não É O Poder Que Corrompe É A Pessoa Que Já Tinha O Seu Caráter Corrompido O Poder Que Ela Recebeu Não Corrompeu Seu Caráter Apenas Fez Com Que Ela Revelasse O Que Já Estava Lá Escondido A Procura Apenas De Uma Oportunidade Para Demostrar Quem Ele Era Quem Ela Era Então É Assim Que Funciona Não É Se Você Der Poder Uma Pessoa Você Vai Ver Que Essa Pessoa Ela Se Corrompe Não Negativo A Pessoa Não Vai Se Corromper Por Por O Que Ela Já Era É Assim Que Funciona Então Não Pense Que Os Filhos De Samuel Eles Se Corromperam Depois Que O Poder Veio Para Suas Mãos Não Eles Só Estavam Esperando A Oportunidade Eles Estavam Olhando O Seu Pai A Forma Como Seu Pai Liderava A Nação Israelita E Eles Certamente Observaram Que Assumissem Depois De Seu Pai Porque Geralmente É Assim As Pessoas Olham Para Um Cargo Elas Olham Para Uma Função E As Pessoas Que Já Tem Um Caráter Corrompido Elas Ficam Maquinando Nas Suas Mentes Diabólicas Como Ela Pode Tirar Um Proveito Daquela Situação Então Agora Imagine Os Filhos De Samuel Liderando Julgando Israel Mas Não Estavam Julgando Com Justiça Tinham Se Corrompido Aceitavam Suborno Então Certamente Muitas Vezes O texto Não Vai Falar Isso Mas É Muito Provável Que Eles Condenavam Causas De Pessoas Inocentes E Ele Dava Causa Ganha Aquelas Pessoas Que Eram Culpadas Pessoas Que Estavam Por Exemplo Pessoas Que Tinham Condições Financeiras Estavam Oprimindo Aquele Que Era Mais Pobre E Quando Aquele Que Era Mais Pobre Ia Prestar Uma Queixa Não Dava Em Nada Porque Aquele Que Era Mais Poderoso Subornava Os Filhos De Samuel Dava Um Suborno E Aí Ele Não Julgava Aquela Causa Daquele Pobre Da Forma Como Deveria Julgar Por Causa Do Suborno Desta Forma Correu A Má Fama Dos Filhos De Samuel Da Mesma Forma Como Lá Atrás Corria A Má Fama Dos Filhos De Eli Quando Você Vai Ler Todo Capítulo 8 Aqui Do Livro De Primeiro Samuel Você Vai Ver O Povo Indo Fazer A Queixa Samuel E Diz O Seguinte Era O Nome Do Seu Primogênito Versículo 2 Capítulo 8 Joel E O Nome Do Seu Segundo Abias Então Olha Só Joel E Abias Os Dois Filhos De Samuel Olha Só E Foram Juízes Em Beceba Porém Seus Filhos Não Andaram Pelos Caminhos Dele De Quem De Samuel Antes Se Inclinaram A Avareza E Tomaram Presentes E Perverteram O Juízo Olha Só É Como Nos Dias De Hoje Existe Por Aí Muitos Juízes Corruptos Que Pune O Inocente E Da Causa Ganha O Culpado Muitas Vezes São Parceiros Então Era Exatamente Isso Que Estava Acontecendo Lá Em Israel Os Filhos De Samuel Tinham Pervertido Juízo Não Não Julgavam Mais Com Justiça Mas Julgava De Acordo Com Os Seus Bols Aquele Que Colocasse Mais Dinheiro No Seu Bolso Era Que Tinha Direito A Causa Então Era Dessa Forma Que Eles Estavam Julgando O Que Também Não Justifica Os Anciãos De Israel Se Reunirem E Vamos Até Samuel Vamos Falar Que Os Filhos De Os Dois Filhos Dele Não Estão Andando Nos Caminhos Que Ele Andou Pever Ter O Juízo Em Israel E Ele Vai Ter Que Eleger Um Rei Queremos Um Rei Agora Como As Outras Nações Tem Porque Esses Anciãos Eles Não Se Reuniram Não Foram Até Samuel E Disseram Olha Samuel Seus Filhos Eles Não Andam No Teu Caminho Eles Estão Pervertendo O Juízo Em Israel E Queremos Que Você Ore Ao Senhor Para Que O Senhor Levante Um Outro Juiz Se Eles Tivessem Tomado Essa Atitude Pedido Para Samuel Orar Para Que O Senhor Levantasse Um Outro Juiz Deus Continuaria Reinando Sobre A Nação De Israel Porque O Juiz Ele Era Levantado O Juiz Ele Julgava As Causas De Israel Ele Ia Guerra Contra Os Inimigos Ele Libertava O Povo Da Opressão Mas Ele Tinha Essa Função De Julgar As Causas Mas O Juiz Ele Nunca Ele Assumia A Posição De Um Rei Não Ele Sabia Que Essa Não Era A Função Que Quem Reinava Sobre Israel Era O Próprio Deus Então O Povo Agora Tomam Uma Atitude Precipitada E Vão Até Samuel E Pedem Um Rei Porque As Outras Nações Tinha Um Rei Então Nós Queremos Também Um Rei Então Agora Eles Estavam Se Espelhando No Modelo Em Um Modelo De Uma Monarquia De Acordo Com As Outras Nações Que Não Conheciam O Senhor Então No Capítulo Oito Deus Vai Mostrar Primeiro Deus Vai Consolar O Coração Do Profeta Samuel Vai Dizer Olha Samuel Não Se Eles Não Rejeitaram A Você Não Eles Rejeitaram A Mi Para Que Eu Não Reinas Sobre Eles Eles Querem Um Homem Que Um Homem Reine Sobre Eles Então Faça Tudo Quanto Eles Te Pedirem Samuel Ele Vai Argumentar Ele Vai Mostrar Todas As Desvantagens Que O Povo Iria Sofrer Ao Eleger Um Rei Sobre Si Iria Pagar Imposto Olha Só Olha Só Preste Bastante Atenção E Falou Samuel Todas as Palavras Do Senhor Ao Povo Que Ele Pedia Um Rei E Disse Esse Será O Que Houve De Reinar Sobre Vós Versículo 10 Ele Tomará Os Vossos Filhos E Os Empregará Para Seus Carros E Para Seus Cavaleiros Para Que Corram Diante Dos Seus Carros E Os Porá Por Príncipes De Milhares E Por Cinquentários E Para Que Lavrem A Sua Lavoura E Segue A Sua Cega E Façam As Suas Armas De Guerra E Os Petrechos De Seus Carros Olha Só E Tomará As Vossas Filhas Para Perfumistas Cozinheiras E Padeiras E Tomará O Melhor Das Vossas Terras E Das Vossas Vinhas E Dos Vossos Olivais E Os Dará A Seus Criados E As E A Seus Criados Também Os Vossos Criados E As Vossas Criadas E Os Melhores Jovens E Os Vossos Jumentos Tomará E Os Empregará No Seu Trabalho Dizimará O Vos Rebanho E Vós Lhe Servireis De Criado Olha Só Você Viu Aqui Alguma Vantagem Para O Povo Nenhuma Vantagem Só Desvantagem Ninguém Gosta De Pagar Imposto Essa É Uma Grande Verdade Mas As Pessoas Pagam Porque A Bíblia Diz Dai A César O Que É De César Mas Aqui O Povo Estavam Escolhendo Essa Era Uma Decisão Do Povo Queremos Pagar Impostos Isso Mesmo Voluntariamente Queremos Pagar Impostos A Única Forma A Única A Única Forma Que Eu Vejo O Povo Querer Pagar Imposto De Uma Forma Voluntária É Quando Vai Nesse Negócio De Mega Sena E Jogo De Sei lá O Que E Vai Lá E Compra Na Intenção De Ganhar Alguma Coisa Eles Estão Pagando Imposto Ao Governo De Uma Forma Voluntária Mas Estão Tão Cegos Com A Avareza Com A Ganância De Ganhar Um Dinheiro Fácil Que Eles Metem A Mão No Seu Bolso Tira O Dinheiro De Comprar Um Pão De Pagar Uma Conta E Vai Lá E Paga O Imposto Ao Governo De Uma Forma Voluntária É Isso Mega Sena É E Outros Jogos Que Existe Por Aí A Fora É Uma Forma Do Governo Pegar O Imposto Do Povo De Uma Forma Voluntária Povo Vai Lá Não É Uma Obrigação Mas É Uma Estratégia Do Governo Para Tomar O Dinheiro Do Povo De Uma Forma Voluntária E O Povo Vai Lá Como Arruma De Beste Talhado Mete A mão No Seu Bolso Todo Dia Vai Lá Pagar Imposto Voluntário Ao Governo Tirando Esse Imposto Voluntário Que Fácil Foi Aqui Quando O Povo Escolheu Um Rei Queremos Um Rei Estamos Dispostos A Pagar Todos Os Impostos Tudo Isso Que Você Falou Aí Nós Não Estamos Ligando Não Nós Vamos Pagar Deixa Ele Pegar O Melhor Do Nosso Gado O Melhor Da Nossa Terra Os Nossos Filhos Os Nossos Servos Deixa Ele Dizimar As Nossas Vinhas Mas Pelo Menos Teremos Um Rei Que Irá Diante De Nós Na Guerra Essa Era A Intenção Do Povo Estavam Cegos Iludidos Eles Não Estavam Atentos A Besteira Que Eles Estavam Fazendo Que Era Deixar Que Deus Reina Sobre Ele Para Escolher Um Homem Para Reinar Um Homem Falho Cheio De Defeitos De Limitações Então Esse Foi O Maior Erro O Projeto De Deus Era Sim Mais A Frente Estituir Uma Monarquia De Acordo Como Eu Falei Lá Atrás Israel Seria Um Reino Sacerdotal Deus Reinaria Israel Seria Sacerdote Todo Israel Todo Israelita Seria Sacerdote Iria Abençoar E Ensinar A Lei Do Senhor As Outras Nações Mas Infelizmente O Povo Não Quiseram Escolher Um Rei Vamos Adiante O Segundo Tópico Diz A Escolha De Saúl Como Rei Por que Saúl? Quando lemos o livro de 1 Samuel Logo percebemos Que o foco do autor sagrado É Davi E não Saúl Se Saúl foi o primeiro rei De Israel Por que o foco da narrativa Não recaiu sobre ele? Podemos considerar Que no primeiro momento O rei Saúl Foi ungido Pela Soberana Vontade De Deus Olha só Eu já falei aqui Na outra lição E torno a repetir As pessoas Tem aquela Aquela Bobagem De dizer Que Saúl Foi o rei Escolhido Pelo povo E Davi Foi o rei Escolhido Por Deus E eu discordo Totalmente Dessa opinião Saúl Foi o rei Escolhido Por Deus Foi Deus Quem escolheu Saúl Foi Deus Não foi o povo Estava nos planos De Deus Como eu falei Na outra aula O povo queria um rei Um homem Reinando sobre ele Então o que foi Que Deus fez? Ah, vocês querem um homem Reinando sobre vocês Não é? Vocês não querem mais Que eu reine É um homem Que vocês querem Então eu vou escolher Um homem Que aos vossos olhos Será O homem perfeito Para reinar sobre vocês Eu vou levantar Um homem alto Um homem forte Um homem bonito E um homem Bom de guerra Vou colocar Nele o meu espírito Vou dar ousadinha E mesmo assim Vocês verão Que Ele Será Falho Mas perceba Que Saúl Ele começa bem Na sua jornada Mas No meio do caminho Ele começa A tropeçar Ele Começa Um declínio Ao invés De ele aguardar O profeta Samuel Chegar Para ungir ele Como rei O profeta Samuel Atrasa Acredito eu Que fazia parte Do plano De Deus O povo Começa A se dispersar E aí O que que acontece Saúl se desespera Ele teme E aí ele mesmo Vai lá E oferece O sacrifício E Samuel Chega e repreende A ele Mas Deus Dá uma outra Oportunidade Para Saúl Se redimir Do seu primeiro erro Manda ele Ir matar Todos os Amalequitas Matar o rei Os animais Tudo E mais uma vez Saúl Desaponta A Deus E dessa vez O profeta Samuel Chega e diz Olha Por que Por que você Desobedeceu As ordens Do senhor Deus Não mandou Você matar Tudo E que barulho É esse De ovelhas De boi Que eu estou Ouvindo E aí ele Vem se Justificar Veja só Ele não Se arrepende Porque se ele Se arrependesse Haveria Uma mudança Ele se Humilharia Diante de Deus Pediria Perdão E repararia O seu erro Mataria O rei Hagag E todos Os animais Mas não Quem foi que matou O rei Hagag O próprio Profeta Samuel Então olha só Que coisa importante Uma lição Que tiramos Muitas pessoas Até começam Bem Mas Terminam mal Da forma Como o Saúl Desviado Distanciado De Deus Das promessas Do senhor Em um caminho De pecado De prostituição De idolatria Quantas pessoas Que cantaram No mesmo grupo Que você Canta Ou que você Já cantou E hoje Não cantam mais Estão desviadas Afastada Da presença Da presença do senhor Pessoas que Estavam Indo Bem Mas Em um determinado Momento Essas pessoas Elas Começaram A fracassar Em sua jornada Então Então Essa é uma lição Que nós Aprendemos Com o rei Saúl Não importa A forma Como você Vai começar Muitas pessoas Começam Cambaleando Tropeçando Aqui Caindo ali Mas Lá na frente Essas pessoas Se Se reerguem E elas agora Começam A andar No caminho No caminho Do senhor De uma Forma Que agrada Ao senhor Já outras Se diziam Completamente A unção De saúl Por Samuel Na unção De saúl Alguns Detalhes Devem ser destacados Samuel Beijou Em sinal De afeição E admiração Pessoal A unção Era feita Com azeite De oliva A cerimônia Simbolizava A investidura Divina Para o exercício Do cargo Os que são Separados Por Deus Para sua obra Tem a unção Do Espírito Santo A capacidade Que vem do alto Para o exercício Do santo ministério Hoje Não necessitamos Do azeite Para a separação De obreiros Para o ministério Da palavra Basta a imposição De mãos Do presbitério Mas o fator Importante É que Quando a pessoa Chega nesse estado Ela recebe Uma capacitação A mais Da parte De Deus Então Aqui nesse ponto Nós observamos Que quando Saúl Ele foi ungido Deus Ele 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 fala Que ele Seria transformado Em um novo Homem E Saúl Quando sai Ali Aquele momento Que ele sai Quando ele ainda Estava Servindo ao senhor Direitinho A bíblia diz Que Deus Mudou o seu coração E ele agora Passa A profetizar Lá na frente E aqui fala Sobre os três sinais De confirmação Da unção E diz o seguinte Três são os sinais Que confirmaram A unção de Saúl Como o rei de Israel Primeiro Saúl encontra As jumentas perdidas De seu pai Segundo Ele encontra Três homens No monte de Tabô Um levando Três cabritos Outro Três bolos de pão E outro Um ódio de vinho Terceiro Capacidade De profetizar Pelo Espírito De Deus Olha só O primeiro sinal Representava O trabalho Que o rei teria E seria Um trabalho Mesmo Porque Primeiro Olha só Em primeiro lugar Veja bem Saúl encontra As jumentas Perdidas De seu pai Isso aqui Representa O primeiro sinal Que era o trabalho Que o rei teria Porque o povo De fato A todo momento Estava se perdendo Como se fosse Realmente Aquelas jumentas Perdidas Era assim Que a nação Israelita Estava Todo momento Se perdendo Se distanciando Do senhor Então o rei Teria muito trabalho Segundo lugar Olha só Saúl ele temeu Assumir este cargo Tanto é que Quando Deus disse Que o homem Queria reinar Sobre Israel Estava ali No meio do povo Estava escondido Entre as bagagens Saúl estava Com medo Porque Saúl sabia Que Israel Não tinha Um exército Pronto Treinado Mas Os filisteus Tinham Um exército Poderoso E a partir do momento Que um homem Fosse levantado Como rei Com cabeça Sobre Israel A sua cabeça Estaria a prêmio Na batalha Na guerra Era atrás Do rei Que os inimigos Iriam Iriam focar Porque sabia Que Se matasse o rei Eles ganhariam A guerra Geralmente era assim Matava o rei O exército Todo Fugia Se rendiam Então Saúl temia Sabia Que ele ia estar À frente De um povo Que tinha um exército Fraco E que estava A todo momento Sendo oprimido Por um exército Mais Poderoso Mais Preparado Então O desafio Seria realmente Grande Liderar um povo Rebelde E ainda Com um exército Fraco Contra Um adversário Mais Poderoso Então Era um desafio Muito grande Por isso Que ele temeu E outro ponto Porque Ninguém quis Reivindicar O direito Também De concorrer Não Ninguém quis Porque sabiam Do perigo Que era Assumir Ali a liderança Como um rei Sabia que a sua cabeça Estava a prêmio Vamos lá O segundo Apontava para o sustento divino Para a tarefa de Saul Ou seja Deus Era quem Estaria Dando toda A provisão Para a nação Israelita E o terceiro O rei Reinaria Sobre o espírito De Deus E assim Salvaria Israel De seus inimigos Era a única Maneira De Organizar A nação Era se o rei Fosse espiritual Se fosse crente Se fosse um rei espiritual Rei crente Ele iria levar a nação A adorar o senhor Mas se fosse um rei Como foi Jeroboão A primeira coisa Que ele iria fazer Era levar o povo A idolatria Como Jeroboão fez Levantando dois bezerros De ouro Para que o povo Não fosse Não subisse a Jerusalém E não corresse o risco Das doze tribos Serem unificadas Novamente E ele perdeu Seu reinado Então Jeroboão Ele preferiu Se corromper Corromper As dez tribos Do que Permitir que as dez tribos Se unificassem Com as duas tribos E Voltasse a ser Uma única nação Então olha só Será que existem Pessoas assim Hoje Em nossos dias À frente Das nossas igrejas Pessoas que preferem Ver o povo Disperso A igreja fechar Do que ele Perdeu o poder Então olha só Existe Muitos Há um tempo atrás Tinha uma questão Aí uma igreja Um determinado pastor Que entrou na justiça Para voltar A assumir o poder Então São pessoas Que não estão Compromissadas Com o povo Com a santidade Com a adoração Mas estão Mais preocupadas Com a cadeira Com as posições Com os status Com os privilégios Com a gordura Da ovelha Como os filhos de Eli Estavam interessados Na gordura Então existe muitos Por aí afora Terceiro tópico O rei que o povo Escolheu Saúl rejeitou A palavra do Senhor Assim brevemente Deus daria Ao povo Um rei Segundo o seu coração Então foi exatamente O que aconteceu O povo Rejeitava A Deus Saúl Rejeitou A Deus E Deus Rejeitou A Saúl Eu vejo aqui Dentro Dessa história Desse enredo O seguinte Deus já sabia Que o povo Iria pedir Um rei E um homem Para reinar Sobre eles Então Deus Já estava Preparando Um homem Para reinar Mas esse homem Não seria Saúl Não era o momento Ainda Do povo Ter um rei Mas como Deus Já sabia Que o povo Iria Fazer esse requisito Eles queriam Um rei Deus estava Preparando Davi Mas Davi Ainda era muito Novo Davi ainda Não estava pronto Para assumir Aquele cargo Está à frente Da nação Então Deus Estava preparando Davi Para no momento Certo Deus Consagrar A Davi Como o rei De Israel Então é isso Que eu aprendo Dentro dessa lição Dentro dessa história Que Primeiro lugar Você nunca Deve tomar Uma decisão Sem antes Consultar a Deus Segundo lugar Você também Precisa Em alguns casos Consultar Pessoas De confiança E que tenha Mais experiência Do que você Para te orientar Para que você Não acabe Cometendo Alguns erros E tendo Sérias Consequências Por exemplo Existem pessoas Que podem te dar Um conselho Mas não Mas esse conselho Pode não ser O conselho Que vai Te ajudar Lá na frente Esse conselho Pode ser Uma pedra De tropeço Como por exemplo Quando houve A divisão Reino do Sul E Reino do Norte Roboão Filho de Salomão Ele Quando o povo Levou a ele As queixas Ele procurou Os anciãos Os sábios Mais antigos E pediu Conselho E aqueles homens Deram Ótimos Conselhos Olha Alivia a carga Do povo Porque Se você fizer isso O povo Vai te amar Mas ao invés De pegar Esse conselho Com pessoas Experientes Pessoas vividas Ele foi atrás De conselho Com pessoas Com seus amigos Homens novos Orgulhosos Sobergos E aqueles homens Dizasse Se o seu pai Feriu ele Com varas Você vai Feri ele Com escorpião Com varas de ferro Aumenta O imposto Do povo E aí o povo Rejeitou Roboão Elegeram Jeroboão Como rei Das dez tribos E houve A separação E quando Roboão Quis fazer Guerra Deus Usa o profeta E diz Não Foi eu Que permiti Essa separação Então olha só Que como isso É muito importante Nem todo mundo Pode te dar Um conselho Até pode te dar Um conselho Mas você não pode Receber o conselho E colocar em prática Conselho de qualquer pessoa Tem que ser Uma pessoa De confiança Uma pessoa Mais madura Que você Que tem Experiência E a melhor opção É você ir consultar O Senhor Também guarde Essa palavra Comece bem Mas faça questão De terminar bem Também Porque a Bíblia Diz que aquele Que perseverar Até o fim Esse será salvo É até o fim Porque em Mateus No canal Deixe seu joinha Deixe um comentário Dizendo de onde Você está nos acompanhando E compartilhe Esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp Um forte abraço Um beijo no coração E até a próxima semana Se assim o senhor permitir Tchau 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 Tchau